Galera, hoje eu vou te mostrar todo o quarto, todo aqui galera Ó, vem aqui comigo, aqui ó, eu tô com televisão aqui, olha a televisão E a gente faz aqui a galera do Youtube, nós estamos mostrando aqui ó, aqui ó Toda com fome, olha aqui ó, que bonito, que bonito Olha galera, olha a parede, olha o fio, olha tudo, olha o Gabriel, olha ali, olha ali Olha aqui em cima galera, temos vidro, temos tudo, quero te mostrar mais, 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 mais Galera, mais, mais não dá, porque aqui no meu Rostotube, calma, aqui no meu Rostotube Tem tudo ó, ó, eu tenho aqui ó, banheiro, aqui ó, aqui ó, tudo associado, tem a luz dele Olha, 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 olha E calma, a gente tá brincando, e pro Rostotube, tchau galera E aí